Primeiro que eu não sou contra a inclusão de pessoas que têm acesso. Eu acho que a gente deve defender, existem três tipos de igualdade. Existe a igualdade de fato, que é a pessoa ser igual ou não a uma outra pessoa, e ninguém é igual nesse sentido. Existe uma igualdade de oportunidades. E existe uma igualdade que seria a igualdade de resultados. A igualdade de oportunidades, ela é desejável. A igualdade de fato, ela é impossível. E a igualdade de resultados, ela é possível, mas a um custo para a sociedade extremamente danoso. Que é, por exemplo, a questão da distribuição de riqueza. Você toma de quem tem e distribui para quem não tem. Isso aí, no longo prazo, empobrece as sociedades que tentaram fazer esse tipo de prática. Eu defendo a igualdade de oportunidades. Nesse sentido, eu acho que os pobres, eles têm que ter condições mínimas ali de acesso à educação, condições mínimas ali de competir, de poder se desenvolver enquanto seres humanos. O meu ponto é, a forma mais adequada de a gente fazer isso, é segregando pela cor da pele? Eu acho que não. Eu acho que a partir do momento que você cria uma política pública que divide as pessoas pela cor da pele, ou seja, é iminentemente racista, você está segregando a sociedade, causando divisões desnecessárias, quando você tem um critério muito mais objetivo, mais abrangente e mais funcional, que é o critério das cotas sociais. Você inclui as pessoas pela faixa de renda, negras ou brancas. Infelizmente, no Brasil, por consequência da escravidão, nós temos mais pessoas negras concentradas nas camadas mais pobres. E as pessoas, naturalmente, com as cotas sociais seriam mais incluídas. Então, a cota racial, pra mim, ela traz mais problemas do que benefícios, porque ela causa esse tipo de divisão. Tá. Primeiro, eu concordo que a esquerda, comumente, ela alimenta muitas divisões polarizadas em grupos distintos, tá? Entre populações como, por exemplo, negros e brancos, ou indígenas, homens e mulheres, heterossexuais, LGBTs. Eu concordo. Existe esse alimento, essa efervencência de conflito, vindo principalmente da esquerda. Eu concordo contigo. A questão é que tu trouxe uma coisa que eu achei bem interessante, que é em relação ao custo à sociedade, certo? Então, tu usou do exemplo da riqueza, né? De tirar das pessoas ricas pra dar pras pessoas pobres. E de que, por causa desse custo à sociedade, você é contra, né? Porque vai ser danoso. Então, a questão é que existem inúmeros benefícios pra sociedade, não somente em relação às cotas sociais, mas também às raciais. As cotas sociais, que beneficiam tanto pessoas pobres, independentemente da cor, elas são insuficientes pra realmente conseguir incluir as pessoas negras e pardas e indígenas na academia. Porque existem fatores diferentes influenciando na vida dessas pessoas, na vida prática delas. Porque o maior fator que influencia no futuro e no sucesso profissional de uma pessoa e na ingressão acadêmica dela é o econômico, certo? Então, é o fator de dinheiro, de potencial financeiro. Portanto, de instrução, de facilidade de fazer um intercâmbio, enfim. Porém, em segundo lugar, vem o fator raça. Então, veja que quando tu tenta usar somente a cota social, tu deixa todo um outro grupo que tem mais um adicional de problema de conseguir ingressar na universidade ou de conseguir outros patamares na sociedade de prestígio e de maiores salários que as pessoas brancas já vão ter alcançado pelo simples fato de que elas sofrem somente as dificuldades financeiras. Enquanto as pessoas negras, pardas e indígenas, tem outros adicionais, que é o adicional da raça, tá? E existem inúmeros benefícios associados à heterogeneidade racial dentro da academia. Como, por exemplo, maior inovação, multiplicidade de perspectivas, maior experiência de aprendizagem e também de desenvolvimento de habilidades de liderança. Então, tu estava falando sobre custos à sociedade em detrimento de outras pessoas, certo? Mas, na verdade, o que a gente tem objetivamente aqui, inclusive, da fonte dos benefícios e desafios da diversidade em configurações acadêmicas diz que, na verdade, nós temos muito mais a ganhar a partir das cotas raciais do que somente as sociais. E, no Brasil, também tem outro fator. Não existe no SISU, no ProUni e, muito menos no Enem, somente cotas raciais. Na verdade, elas são os dois. Sociais e raciais. Então, enfim, basicamente é isso. Primeiro, o premei tinha que ampliar a social e acabar com a racial. Mas o meu ponto, ele é bem simples. Eu vou devolver uma pergunta pra vocês só pra estimular a reflexão. Ok. Um jovem branco que não tem alimentação adequada dentro de casa e um jovem negro que tem alimentação adequada dentro de casa. Quem vai ter mais prejuízo na educação? Quem vai ter prejuízo na educação, obviamente, escuta, quem vai ter maior prejuízo na educação vai ser uma pessoa branca, nesse caso. Desse teu exemplo. Ok, e vai ter cota pra ele? Sim. Escuta, deixa eu terminar. Deixa eu terminar. A questão é que, no Brasil, como a cota é social e racial, a pessoa branca já vai ter uma vantagem em relação a essa pessoa negra que teve oportunidade. E a negra vai ter acesso à cota social, vai ter acesso à racial, enquanto quem teve mais prejuízos na educação na primeira infância foi a criança que não tinha comida direita dentro de casa. A questão é que é... Por isso que você ficar criando critérios, esse tipo de critérios, ah, quem sofreu mais, quem sofreu menos, ele acaba sendo disfuncional. Porque ele acaba sendo injusto. Porque, por exemplo, o Holliday cita muito esse exemplo nos debates sobre cotas. Ele é negro e ele fala, eu nunca faltou comida pra mim dentro de casa, mas eu tinha amigos na escola que eram brancos e faltava comida. E eles tinham muito mais prejuízo no ensino do que eu. Por que eu tenho direito a uma cota extra e eles não? Sendo que eles foram mais prejudicados. Esse sistema não é injusto? Esse sistema, no longo prazo, ele não vai gerar mais racismo? Esse sistema, no longo prazo, não vai gerar uma divisão desnecessária, sendo que se você ampliasse o regime de cotas sociais, isso é questão de lógica. Quem hoje ocupa majoritariamente as camadas mais pobres? São pessoas negras e pardas, não são? Ok. Então, se você amplia as cotas sociais, quem vai entrar majoritariamente? Pessoas negras e pardas. Ou seja, você já está incluindo as pessoas sem precisar dividir pela cor da pele. Agora você acha certo ter um tribunal racial pra julgar a espessura de um beiço de uma pessoa? Pra julgar se o cabelo da pessoa é crespo ou não? Não é engraçado não, cara. Tem gente que passa por essa experiência vexatória pra julgar se é negro ou não. Eu sei. E daí tem casos de gêmeo que um entra e o outro não entra. Você acha isso é normal numa sociedade civilizada? A questão é que, em relação a uma pessoa negra que não passou dificuldade, ok, dificilmente uma pessoa que não passou dificuldade, mesmo sendo negra, ela vai conseguir uma cota. É simplesmente impossível uma pessoa negra, filha de uma pessoa rica, que estudou numa escola particular, passar por cotas. É simplesmente impossível. Se ela estudou em escola particular, ela não vai conseguir essa cota somente por raça. Isso não existe aqui. Pelo menos em relação a essas três provas, esses três processos seletivos, ela não vai conseguir. Então, tu tá batendo no espantalho. Agora, em relação ao tribunal racial. Eu não acho que seja uma comparação razoável a sua de tentar equivaler um tribunal racial de supremacia, por exemplo, a alguma tentativa de divisão de raças, enquanto, na verdade, tu tá simplesmente querendo identificar quais são as pessoas que provavelmente estão sofrendo mais preconceitos na sociedade e tendo que lidar com essas consequências e, portanto, sendo merecedoras de reparação. Então, é vexatório? É vexatório. A questão é que... É vexatório, vai ter que manter. É vexatório. A questão é que essas pessoas estão querendo se submeter a isso, inclusive porque elas se veem como vítimas de preconceito e, portanto, merecedoras de reparação sócio-histórica. E, por isso, elas exigem o direito a cotas. Tá, a questão é bem simples. Você concorda comigo que dividir as pessoas pela cor da pele é racismo? Concorda? Eu acho que isso é jogo retórico seu, é malabarismo. É jogo retórico? É jogo retórico, tá, então você... Vamos fazer o inverso. Não, você não respondeu. Escuta, não, responde. Você não respondeu. Eu vou te responder com outra pergunta? Responde, então. Vai. Tu acha que dividir as pessoas entre classes sociais é classismo, é elitismo? É isso? Em parte sim. Ah, ok. Então, tu acha que necessariamente dá votos para as pessoas por questões sociais é classismo, é elitismo? Portanto, é ruim? Essa é a sua lógica. Se você, durante isso, você tem um critério que é um critério mais objetivo e fácil de ser averiguado e que não submete as pessoas a uma condição vejatória, que é um tribunal racial, por que não usá-lo? A cota social, ela é mais efetiva e não gera divisão pela cor da pele e não humilha ninguém num tribunal racial. Ela não é mais efetiva. Ela não é mais efetiva e eu citei um artigo científico e provei para você. Qual artigo? Me cita. Eu acabei de dizer benefícios e desafios da universidade da universidade acadêmica. Esses estudos encomendados que vocês sempre usam. Encomendados? É sempre. É estudo da ONG, fulana de tal, do partido PCO. Aí, pô, isso não é dado sério. Isso aí, panfleto político, é a mesma coisa. Se tu citar... Isso aí, panfleto político, é a mesma coisa. Se tu citar um artigo científico e que não vai... Você não citou nem o nome do artigo, você nem sabe. Você fez o que ficou do Google. Escuta, que não vai de acordo com meus posicionamentos, eu vou aceitar e depois eu posso conferir. A questão é o seguinte, tu sempre quer uma mastigação a mais, você se baseia numa obscuridade. Você quer um argumento, eu dou um argumento. Você não aceita o argumento, você quer um artigo. A questão é bem simples. Eu dou um artigo, você não aceita porque não sai de acordo Se existe uma solução que não divide pela cor da pele, sendo que nós tivemos problemas raciais durante toda a história e que é melhor nesse sentido, por que não usar essa solução? Eu tenho certeza que a maioria das pessoas negras que estão acompanhando esse debate, inclusive, elas concordam comigo. Ninguém, ninguém por conta da cor da pele quer ter cota, não. A pessoa tem que ter cota se ela teve desvantagens sociais em geral. Porque esse é o critério mais amplo. Você tem desvantagem social financeira, você tem desvantagem social às vezes por falta de alimentação dentro de casa e você tem também desvantagem social por conta de preconceito. Só que tudo isso você pode englobar fazendo uma régua social. Se a gente tem essa régua social que ela é possível, ela é equânime e ela exclui, impede que mulheres que já sofreram em tribunais raciais sofram, por que não usar essa régua mais justa? Eu vou dizer por si pra você... Então tu é um feminista? Eu vou responder pra você, eu defendo essas mulheres e pra defender as mulheres não precisa ser feminista. Aliás, as feministas não defendem e você deixou claro isso aqui. Agora, uma questão assim, bem simples assim, por que a gente não pode... Por que que a esquerda, mesmo sabendo que essa solução era uma solução mais equânime, ela não defende essa solução? Sabe por quê? Eu vou te dar a resposta. É porque enquanto você tiver uma massa de manobra pra usar, enquanto isso der vantagens políticas, você vai continuar insistindo no modelo que divide mais. Então você vai dividir sempre negro contra branco, vai dividir homem contra mulher, vai dividir gay contra hétero, rico contra pobre. Por quê? Porque se você estimula, incentiva essas divisões, você consegue manipular as pessoas, você consegue regimentar pessoas que muitas vezes têm ressentimentos por conta de preconceitos sofídos e você consegue obter ganhos políticos. E na prática, quando a esquerda chega no poder, ela não resolve os problemas. Que é, por exemplo, a questão da moradia. Você tem a esquerda sempre com o discurso de que o pobre tem que ter acesso à moradia. Quantos governos de esquerda nós já tivemos no poder? Quantos governos Lula? Quantos governos Dilma? Vários. Resolveram o problema? Não. Pelo contrário, o presidente que mais deu títulos de propriedade pra pessoas que não tinham propriedade foi o presidente Bolsonaro, que era de direita. Ou seja, pra esquerda não é conveniente resolver o problema da inclusão racial e social. Porque se eles resolveram esse problema, acabou a militância. Eles precisam continuar estimulando ressentimento, precisam continuar, muitas vezes, demonizando as pessoas brancas e colocando branco contra negro, porque dessa forma eles obtêm ganhos políticos. E você, querendo ou não, você contribui com essa narrativa quando você defende uma cota racial, sendo que a cota social é mais justa, mais fácil de se averiguar e gera menos problemas sociais. Tá. Em relação a eu estar contribuindo pra uma espécie de narrativa e tal, a questão é que eu já escutei isso inclusive de pessoas de esquerda. Então, por exemplo, tu acha que se em algum momento eu estiver concordando contigo porque eu acho que tu tem os melhores argumentos, logo eu estou contribuindo para a nefasta ideologia e narrativa de direita, pra mim isso é completamente irrelevante. Nefasta, mas você estaria contribuindo e eu estaria... Eu estaria contribuindo. Tudo bem, a questão é que eu não vou determinar os meus posicionamentos a partir de que narrativa eu estarei alimentando ou não, desde que ela não esteja ou não contribuindo pra sociedade. Então, a questão é o seguinte, o meu posicionamento, ele depende das melhores evidências e argumentos em relação aos benefícios na sociedade. Independentemente disso estar contribuindo para a nefasta ideologia de esquerda, no caso, que você acabou de apontar. O meu posicionamento se baseia em um estudo científico que você pode conferir e que você, inclusive, continua se mantendo contra dizendo que necessariamente foi encomendado. É revisado por padres? A questão é... Sim, é revisado, eu vou te passar isso. Porque a questão é o seguinte, toda vez que eu apresento um argumento lógico, você me pede um argumento científico. Eu trago o argumento científico e daí você diz quem é comentado. Ou seja, você continua fugindo na obscuridade retórica pra não aceitar quando algo é objetivamente discordante e divergente do seu posicionamento. Esse é meu ponto. E sobre ressentimento, eu concordo que a esquerda alimenta ressentimento, mas isso também não necessariamente invalida a necessidade das cotas e de modos de reparação histórica. Em relação a maioria dos negros concorda comigo? Não sei. Quais são as evidências científicas que você tem aqui pra me apresentar numericamente de que você realmente pode afirmar? A maioria dos negros que estão aqui concordam comigo. Segundo, independentemente de serem maioria ou não, a questão é que no passado a maioria das pessoas era a favor da escravidão. Essa é uma falácia básica de maioria. Então, é porque a maioria das pessoas concorda que necessariamente isso tá certo. Eu quero deixar claro que você cometeu duas mentirinhas aí no seu argumento. Um argumento é a questão dos concursos públicos, por exemplo. São concursos públicos que muitas vezes só existe a cota racial e nesse caso pessoas por faixa de renda acabam não entrando e a questão de que pessoas abastadas financeiramente não podem ter acesso a cota racial, mentira também, elas podem ter acesso. Ou seja, muitas vezes apenas por ser negro uma pessoa que teve uma condição financeira boa, vem de uma família boa, acaba tendo acesso a faculdade pública enquanto o pobre acaba tendo menos acesso porque você não teve uma ampliação da cota social. Então, aqui só desmantelando aí duas mentiras que você falou. eu só quero dizer que eu concordo contigo em ser contra em relação a isso. Ah é? Sim. Tá bom então. Tá bom. A gente... Tá tudo certo. Tá tudo certo. Tá tudo certo.